O senhor Alfredo não teve nenhum constrangimento em usar a TV Globo e plantar logo no primeiro dia de campanha uma fraude jamais imaginada em toda a história política do Amazonas, segundo o depoimento dos pais das crianças que você verá agora. A campanha do senhor Alfredo voltou a exibir esta semana uma criança subnutrida como prova do trabalho de recuperação promovido pelo programa Médico da Família. A reportagem diz que a criança de pele morena, esquelética, é Anderson Castro. Não é verdade. A criança subnutrida, mostrada como sendo Anderson Castro, chama-se Afonso Filho. Afonso Filho sempre viveu com os avós, que são seus pais adotivos. Moram nesta casa simples, abandonada, sem água e sem luz, na comunidade do Valparaíso. Uma das poucas recordações do filho subnutrido é esta foto. Quando ele doerceu, ficou magrinho, acho que o Mariacana esperava para ele sair água dos meus olhos. Eu pensava que minha filha ia morrer. O verdadeiro Anderson Castro é uma criança de pele branca e cabelo castanho claro, que vive com os pais na invasão Grande Vitória. Esse primeiro que me parece não é meu filho não, eu tenho certeza que não é meu filho não, eu tenho certeza que não é meu filho não, eu tenho certeza que não é meu filho não. Dona Cleonilde Elias de Castro, mãe de Anderson, está ao lado do esposo, testemunhando seu depoimento. Benézio Gomes Pimenta, seu marido, se mostra enfático, claro e contundente em denunciar a fraude envolvendo o filho de ambos. Meu filho é o segundo que passa. Sem TV em casa, seu Afonso e Dona Maria se preparam para ver, pela primeira vez, o programa eleitoral. Se emocionam ao reconhecer o filho apresentado com outro nome. É, nosso filho. É. Nosso filho. Afonso filho. Eu me sinto mal, me sinto mal de estar usando ele e eu sofrendo do jeito que sofro e ele também. O que é um setor desse? A dificuldade maior é o emprego, é o emprego, porque não tem emprego. Eu não mandei botar na televisão, não mandei botar não, tudo é mentira, tudo é mentira. Nem prefeito, nem nada, não ajudou. Nem médico da família, nada, não ajudou. Já pegaram ele com essa intenção, né? De fazer a própria grana dele. Alfredo sabe que perdeu as eleições. Passou o dia de hoje veiculando ilegalmente ameaças de me destruir politicamente e ao deputado Arthur Neto. Se é para discutir o escândalo das crianças usadas e abandonadas pelo prefeito, vou até o fim. Se, porém, sua intenção é a sacar contra a honra de pessoas honradas, declaro que Arthur saberá defender-se muito bem, como sempre o fez. De minha parte, defenderei minha honra nos tribunais, em qualquer lugar da cidade, inclusive convocando a imprensa para uma coletiva esclarecedora na mansão do Sr. Amazonino Mendes. Lá é o local apropriado para se discutir escândalos. Espero sinceramente que o Sr. Alfredo não tenha ameaçado, coagido ou subornado os pais a trocarem de depoimento. Seria humilhação demais para pessoas tão massacradas. E seria humilhação demais para essa Manaus que haverá de livrar-se da oligarquia pelo voto no dia 1º de outubro. Não é demais repetir que tanto as duas crianças como os pais não receberam nenhum socorro do prefeito conforme tentou fazer acreditar o seu programa. Alfredo, você que tantas vezes cita Deus, está sendo observado por ele. A população certamente não vai absolvê-lo. Desta vez, você foi longe demais.